E sim, aqui é um lugar aonde você fica longe de toda a negatividade. Basta olhar para esse marzão aqui. Aqui você fica longe de toda a negatividade e lava até sua alma aqui. Aqui é só um pouquinho de 5 dias de muita curtição que nós estamos tirando aqui. Para lembrar aqui, a galera aí que assistiu aquela novela, acho que é Segundo do Sol, que passou na Rede Globo. Eu estou exatamente aqui onde foi o local de gravação de algumas cenas da novela. Um lugar verde, histórico e por sinal muito bonito. Vale a pena você que não conhece aqui, dar uma passadinha para conferir. Pessoal, aqui no fundo nós temos o armazém, que é a barraca onde foi gravada na novela. Atores da Globo que passaram por aqui. Eu esqueci o nome da barraca do armazém na novela, mas foi aqui que foi gravada. Eu esqueci o nome da novela, mas foi gravada na novela. Eu esqueci o nome da novela, mas foi gravada na novela. Eu esqueci o nome da novela, mas foi gravada na novela. Eu esqueci o nome da novela. Eu esqueci o nome da novela. Eu esqueci o nome da novela, mas aconteceram no filme.